Mais uma vez, Lula é o centro das atenções. A polêmica do momento é sobre a sua transferência para um presídio no estado de São Paulo. A justiça havia determinado que o ex-presidente condenado deveria deixar a sede da Polícia Federal em Curitiba e cumprir o resto da pena num estabelecimento prisional comum. O Supremo Tribunal Federal foi acionado e determinou que Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer na carceragem da PF em Curitiba. O entendimento é de que ele não pode cumprir a sua pena num presídio comum como um criminoso qualquer. Ainda não há lei sobre como um ex-presidente deve cumprir sua pena. Quando todo o sistema foi desenhado, foi pensado, ninguém imaginou que um ex-presidente da República ou que um presidente da República pudesse ser um criminoso, um chefe de quadrilha a ponto de ter que ir para a cadeia. Por isso que não há previsão sobre como deve ser o cumprimento da pena nesses casos. E assim fica um vácuo jurídico, um vácuo legal e a justiça não sabe como proceder. Lula fica na carceragem da PF, mas lá não é um local para cumprir pena. A Polícia Federal, a Delegacia de Polícia, é o escritório da polícia. Ela não tem que parar as suas atividades para cuidar de um preso, seja ele um ex-presidente ou um outro cidadão qualquer. Além do mais, o entorno da sede da PF fica todo comprometido, porque os militantes, os fanáticos petistas que lá ficam abrigados, atrapalham a vida daquelas pessoas. Quem conhece o bairro Santa Cândida, em Curitiba, sabe do drama dos moradores. É razoável que o STF ou que o Congresso Nacional discuta como deve ser o cumprimento da pena em caso de prisão de um ex-presidente da República. Se ele deve cumprir como um preso comum ou se ele deve ser considerado a sua condição de ex-presidente. Penso que, depois de condenado, é preso comum e vai cumprir pena como qualquer cidadão que infrinja a lei. Mas, de qualquer forma, a discussão é válida e necessária. O que não é necessário é a permanência do chefe de quadrilha na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.